e aí 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 e aqui é para você que poderão direito de vitória da conquista da vida e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Aqui ele gerar o vídeo. Vou mostrar o nosso trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se inscreva no canal, deixe seu like. Música A menina da buraqueira também veio um quebramol Música 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 corretorizou o vinho, corretorizou o 0.800 gira 360 graus Vamos lá, vamos lá. Aqui para baixo já é Barra de Patagônia Aqui é a divisa, aqui é um dinheiro por último disso Não sei que é um que está aí dentro Aqui é um dinheiro que está aqui, aqui é um dinheiro que está aqui É um dinheiro que está aqui Eu vim agradecer a geral aí por estar assistindo no vídeo. A questão de visualizações. Aumentou bastante. Eu peço aí apesar de você que não é inscrito aí, tá assistindo aí, dá força. Se inscreve no canal. Eu queria deixar alguma fechadão de vídeo. E aí Cheguei aqui no exaú. Não valeu, valeu e fui. Já levo. Pode ir aqui? Cheguei aqui. Tem que ter uma sombra aqui. Queira. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri